E a gente vai começar o jornal de hoje com questionamento Eu disse questionamento Pois é, foi divulgada essa foto do próximo comeback aí de BTS E já tá como E ó, já aproveita que tá no chão e já vamos falar o que? Do hino que lançaram hoje Do Fifth Harmony, bicho Angel Vou contar a vocês Amei Real Oficial Tem gente aí que não gostou muito de Down, né? Achou muito Down Mas assim, eu gostei de Down Mas Angel, gente, é aquele hino Amei o solo da Diana Amei Real Oficial Amei, amei o rap da Ali Eu acho o seguinte, provando que não precisa de rapper Pra poder botar nas músicas com as meninas Meninas mesmo fazem os raps, bicho A má notícia é que essa música não vai ser single É só mesmo a música promocional para o álbum Pelo menos a gente já viu do que esse álbum vai ser capaz E por falar nisso, negócio de álbum aí lançado Ariana Grande tá lançando no Japão Um negócio de um álbum com o maior sucesso Tipo Great Hit Aí vem mais questionamentos na nossa vida Por que só no Japão? Por que essas coisas não come to Brazil? Por que eu sou pobre? Por falar em ser pobre, gente Camilinha, deusa, rainha e dona de tudo Tá fazendo mais uma campanha aí Agora pra negócio de tênis, sapatos Quer dizer, não basta as roupas da Gucci Que a gente não vai ter Não basta Não basta os cosméticos da L'Oreal Que a gente também não vai ter Porque não temos dinheiro O máximo que podemos ter é um negócio de um shampoo Mas sem vinha pra isso que também não vem Agora adicionamos a lista do que? Os tênis aí dessa marca Que Camilinha tá fazendo propaganda Quer dizer, gente Ícone faz assim As grandes marcas Todas querem ter o seu nome vinculado Com ícone E a mambida do dia de hoje, gente Vai pra essas fotos do Kellum Sim, Kellum, dono do meu ser Povo, bicho Tem sorte que sai na rua Encontra com o Kellum Tira umas fotinhos com ele Eu não tenho essa sorte Sai na rua O máximo que eu encontro Um negócio de uma dengue De uma chuchungunha Ah, filho de isso Tanta gente pra você colocar uma mambida Não gosto desse Kellum Eu sou imolda Que bom que você não gosta do Kellum, mona mu Que bom que sobra mais pra mim Mas agora eu quero saber de vocês, gente O que vocês acharam de tudo isso O que vocês acharam aí Da nova música das meninas da Fifth Harmony O que vocês acharam aí Da nova garota do Papaganda E a Camelinha Eu sou da Ariana, bicho Quem vai ter dinheiro Pra poder comprar negócio do Japão Quem já...